Sandro, qual é a principal qualidade de um professor de yoga? Eu vou te dizer uma das principais, que é ele considerar-se um aluno. Para sempre. Porque se ele diz isso, ele pode demonstrar isso, principalmente para ele, continuando o exercício de aprender e aprender. E como que um professor de yoga aprende? Principalmente, inicialmente, regularmente praticando o yoga que ele ensina. Praticando as posturas regularmente, eu digo regularmente e diariamente. Porque o praticante de Hatha Yoga, seja a linha que for, ele aprende que o cérebro está no corpo inteiro. Aí, quando ele ensina, ele está ensinando da experiência da prática dele desse mesmo dia ou do dia anterior. Está fresco o aprendizado dele e o que ele está transmitindo para o aluno. Do contrário, passa a ser um processo mental. Um processo mnemônico. Ele está lembrando do que ele leu, do que ele praticou. A chama viva da prática dele é que vai manter viva a chama do aluno, o interesse do aluno e a prosperidade dele. E vale a regra que o mestre Aienger falava, que você deve praticar, no mínimo, a mesma quantidade de horas que você ensina? Eu acato, acolho e eu vejo que é, no mínimo, bem honesto.